Música 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 Eu vou explicar, eu sou um passarinho que já aprendeu a voar, sabe né meu maruquinho, eu tô no meu caminho, não importa o que falo, porque eu não esqueci meu ninho. Você não esquece seu ninho, então pode papo, meu ninho eu nunca esqueço, meu ninho eu vou honrar, meu ninho é brasilante, que nunca passa nada, eu dou a volta lá no círculo e volta, o povo é quebrada. Parabéns, sem ladainha, eu gostei dessa sua linha, lá é sua casa, é sem ladainha, te conheço na sua casa, hoje se apanha na minha. Apoiei na sua, aonde? Sem bondade você não apertar o meu bonde, sou quebrada de verdade, uma coisa se explicar, favelado de verdade, faz caso em qualquer lugar. Ei, 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 e eu tô nesse espaço, tá ligado mano que esse cara é cabisbaixo, faço caso em qualquer lugar, em qualquer estado, você é barroso, eu sou João de Barro. Parabéns, barulho pra esse round. Vamos lá hein Zona Leste, pra eu só ir com vontade, barulho quem gostou das rimas de lecron. Diferentemente barulho para quem gostou das rimas de mitolas. Já confirmar pra eu só ir com vontade hein Zona Leste, nós estamos de olho aí hein, lecron. Mitolas. Uma mão só pra cima, quem gostou das rimas de lecron, por favor hein Zona Leste. Obrigado muito. Amém. Uma mão só, quem gostou das rimas de mitolas, por favor. Mitolas, 1 a 0, certo lecron, mas ali está perdido meu parceiro, sabe por quê? Porque tudo que vai... E vocês querem o quê? Então levanta a mão, 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 levanta a mão. Levanta a sua mão que você não está aleijado. Levanta a sua mão porque Deus te deu uma mão, então levanta a mão. Vocês estão de vacilação hein tio, vacilagem. Pega a visão. Pô, é mentira. Mentira, mentira. Só que é mamã, só que é mel porra. Tem que gritar, vai matar ou vai morrer. Vai morrer, vai matar. Só que é mamã, só que é mel porra. Tem que gritar, vai matar ou vai morrer. Vai morrer, vai morrer. O coração grita por você, mas pelo visto você não faz R.A.P. O coração gritou pra mim na parte do sufoco Ele tá batendo tanto que o meu coração tá rouco Caralho, por isso não entende Nessa batalha, mano, cê não compreende Casar em qualquer lugar, só inteligente No campo de pau, na minha favela e uma caga na sua mente Ô meu parceiro, e na sua mente é um condomínio inteiro Só que a diferença é que cê vai tomar no cu o condomínio Guia Piso se chama CDHU Galera CDHU, pena que na batalha você vai tomar no cu Não é CDHU, essa aqui é a verdade Minha mente não é condomínio, minha mente é comunidade Datafino, datafino, não é liado Porque você passa na cancela, não é liado Mas olha só a diferença, meu chegado Mas passa na cancela, sem ser cancelado Mas passa na cancela, sem ser cancelado Pra mim esse é amigo, é gosto de frustrado Falando que o domínio, esse aqui é o aliado Somente o seu condomínio, é um condomínio fechado Mas se fudendo, é respeito O condomínio fechado, trampando e regime o vento Liberdade, diz que são prova da rap na cidade Liberdade, sem maldade, cê não é ligeiro Porque nessa batalha eu sou um cara mais estralheiro Falando de verdade é um conceito Liberdade é Nova York, sou Cristo Redentor Rio de Janeiro Vai sim pro P, que pra mim é um sequela De frente pro condomínio e costas pra favela Sabe qual que é a fita? Eu sou mais ligeiro Foda-se Nova York, isso é solo brasileiro Foda-se Nova York, é solo brasileiro Mas pelo visto esse cara não é dianteiro Até porque eu não quero minha vista Tô tudo de conta pra minha favela É pra ver o número na minha camisa Então tá bom, vamos ver se está esperto mesmo nas ideias em Zona Leste Pra um MC só e com muita vontade Barulho quem gostou das rimas de Mitolas Barulho quem gostou das rimas de Lecroy Pra confirmar hein família, pra um só Mitolas Lecroy 2 a 0, certo Zona Leste Muito barulho pro Lecroy Muito barulho pro Lecroy Comence Para o país Obrigado.